Música Você já ouviu falar sobre os 10 mártires que foram executados por serem judeus e até hoje são relembrados em todo Israel? Sim, são 10 mártires. Estarei falando aqui a respeito desses 10 mártires. Eu estava vasculhando alguns livros e algo me chamou muito a atenção. O nome dos 10 Tzadikim estão gravados nos 10 mandamentos. Isso e muito mais você saberá o porquê houve o julgamento desses 10 sábios da Torá e qual for o motivo. E o que eles tinham a ver com a tribo de Youssef, com a venda de José. E por que eles foram executados se eles eram os grandes sábios da Torá. E qual a relação com José. Isso e muito mais você saberá em breve aqui no nosso projeto Revelando o Oculto. Para você que não se inscreveu, se inscreva, aperte o sininho. Em breve estaremos aqui revelando o oculto para você sobre a verdadeira história dos 10 mártires, dos 10 Tzadikim. Tudo de bom. Em breve. Chau.